Você sabia que todos os gatos são suculentas e que toda suculenta dá flor? Roda a vinheta! Olá pessoas, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Botânico no Apartamento. Meu nome é Samuel Gonçalves, eu sou biólogo, professor de biologia, mestre e doutor em botânica. Vamos ver hoje 50 fatos sobre as suculentas. O cultivo de suculentas é viciante, quer um conselho? Não começa! Assistir vídeos de suculentas é viciante, principalmente quando elas são muito lindas. Como eu já disse, todas as suculentas dão flor, são do grupo das angiospermas. Não existe uma família de plantas chamada suculenta. Essa é uma terminologia que engloba várias famílias botânicas de plantas. As principais famílias de plantas suculentas são as famílias Crassulaceae, Aizoaceae, Cactaceae e Euphorbiaceae. As suculentas armazenam água em um tecido especial nas suas folhas, caules ou raízes. Para que uma planta seja considerada suculenta, ela tem que fazer um metabolismo can, sobre o qual eu já falei em vídeos anteriores. Os estômatos das suculentas, que são as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas, se abrem à noite. O melhor horário para regar a sua suculenta é no período noturno. É fundamental que você dê ar para as raízes das suculentas, por isso a mistura de solo tem que ser arenosa. Sempre molhe o substrato da sua suculenta quando ele estiver seco. O excesso de umidade no solo pode apodrecer as raízes da sua suculenta. A chuva, em geral, não faz mal às suculentas. O problema é o excesso de chuva. Todo cacto é uma suculenta. Existem plantas muito parecidas com cactos, mas que não são cactos, principalmente aquelas do gênero Euphorbia. Cactos não possuem folhas comuns, mas sim espinhos. Apenas uma espécie de cactos possui folhas verdadeiras. É o gênero Peresquia, conhecido popularmente como Orapronobis. Os espinhos do cactos, que são suas folhas, reduzem a perda de água por transpiração e acabam ajudando a planta também na sua defesa contra herbívoros. Você sabia que várias orquídeas podem ser consideradas como suculentas? Todas as suculentas fazem fotossíntese, portanto precisam de luz. Folhas de suculentas não são pétalas. Algumas suculentas são comestíveis. Algumas suculentas são medicinais, como o bálsamo e o aranto. Algumas suculentas são tóxicas, como todas as plantas do gênero Senécio. A família Asteraceae, que é a mesma do girassol e das margaridas, possui apenas um gênero de plantas suculentas, o gênero Senécio. O gênero mais conhecido e cultivado de suculentas é o gênero Echeveria. Os nomes das suculentas são em latim, e você pode acompanhar alguns vídeos aqui do nosso canal. Existem suculentas que não toleram sol direto, precisando realmente da meia sombra, como as do gênero Haworthia, Haworthiopsis e Gastéria. Existem suculentas que apreciam mais umidade, como aquelas do gênero Eonium. Também tem vídeo no canal. Os locais de maior biodiversidade de suculentas do planeta são o continente africano e o México. Poucas suculentas sobrevivem em locais muito frios, portanto é melhor cultivá-las em locais mais quentes. As coxonilhas e os pulgões são as principais pragas no cultivo de suculentas. Suculentas preferem ser cultivadas em locais mais ventilados, isso inclusive ajuda a evitar as pragas como coxonilhas. Todas as suculentas compradas em supermercados e até mesmo algumas floriculturas precisam de um período de adaptação fisiológica antes de irem para o sol direto. O florescimento enfraquece muitas suculentas, portanto você pode cortar a haste floral assim que ela começar a se desenvolver. Alguns gêneros de suculentas, como o gênero Calanque e o gênero Eonium, morrem após o florescimento. Várias suculentas podem ser proliferadas de forma assexual a partir da haste floral, não somente folhas ou mudas de carro. Suculentas híbridas podem ser produzidas por qualquer pessoa. O processo não é nada complicado, você apenas tem que conhecer um pouco mais sobre as flores dessas plantas. Suculentas cristatas são resultado da multiplicação dos meristemas apicais dessas plantas e são resultado de diversas causas. Uma delas são as mutações genéticas. Suculentas variegatas são aquelas que possuem alguma região da planta sem clorofila e isso geralmente acontece por uma mutação genética. A decapitação ou a retirada do meristema apical ou da roseta principal é uma forma muito utilizada de reprodução das suculentas. A maioria das suculentas produz mudas a partir da estaquia de folhas. Tem vídeo no canal ensinando a fazer. As folhas das suculentas geram novas mudas independentemente do ambiente onde você colocá-las, desde que elas tenham a região do meristema preservada ou então acontecendo a desdiferenciação como já expliquei no vídeo sobre mudas. Suculentas esbranquiçadas, as famosas branquelinhas ou branquinhas, possuem uma grande quantidade de pruína, que é uma cera protetora das folhas principalmente. Não passe a mão sobre a sua suculenta que tem pruína. A folha vai ficar horrível. Várias suculentas possuem pelos em suas folhas. Eles protegem essa planta contra a desidratação e contra o excesso de luminosidade do sol. Quanto mais expostas ao sol, mais avermelhadas ficam algumas suculentas pela produção da antocianina. Muitas suculentas são de fácil cultivo, porém tem algumas que dão dor de cabeça aos cultivadores e colecionadores. Algumas plantas da família Arace, a mesma do copo de leite, da costela de Adão e do Antúrio, também podem ser suculentas, como o Pacová e as Amioculcas. As fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo são, desde informações de artigos científicos, todos os meus estudos durante o meu mestrado e doutorado e tudo que eu já li realmente em livros de ensino superior sobre as suculentas. Isso não é somente dado o empírico do meu cultivo cotidiano, tá ok? Não existem apenas 50 fatos sobre suculentas. Lembrou de mais algum? Conta pra mim aí nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e clique naquele sininho. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Não se esqueça, plantas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço pra vocês!